Pessoal, eu sou o Lucas, tenho 25 anos, eu sou aluno do Clayton há mais ou menos um ano e meio. E cara, nesse tempo que eu fiquei com ele, eu tive um salto muito grande nos fundamentos de desenho, perspectiva, anatomia. E eu super recomendo o curso do Clayton para quem está começando ou já desenha e quer dar uma melhorada no traço e ter uma carreira na sua parte de quadrinhos, de ilustração. E é isso, cara. Eu estou muito satisfeito com o resultado que o Clayton me trouxe e eu recomendo a qualquer um que estuda desenho.